Solvia.pt Eu sei que tens dúvidas e ansiedade Mas nunca duvides da tua capacidade Bates bem, bora bater Bate forte António, bate até doer Se a coisa complica, nunca percas a pica Faz as tripas coração António, bota sentido Tu és um campeão A tua vida 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 Até a vida Até a vida Até a vida Este ano, euro atrasou um ano Por isso está-se bem, temos vantagem, mano Treina forte, meu filhote Escuta bem o que eu te digo, treina forte 1 a 0 é bem bom e nunca é sorte Faz aquilo que eu te digo, toma note Os outros pensam que é tudo favas contadas Deixa-os andar, deixa-os andar Quando a gente chega lá até os como Eles ficam tolos, eles ficam à nora Esférico a rodar pelo campo afora Tipo peixe fora d'água a rabiar Nós tranquilos sempre a dominar O momento da verdade vai chegar Nessa altura lembra-te de Portugal Nessa altura lembra-te de Portugal O teu tio Zé Manel que é empresário Da tua avó que reza o terço com o rosário Do teu primo Zé Manel que anda ao mar Do teu primo a manicura Guiomar Do teu primo Joaquim eletricista Pendurado num posto na boa vista Dos reformados a ralhar no autocarro Raça rija, tipo pitbull, terria E agora quê? Agora vamos mostrar o que é PT E agora quê? Agora vamos mostrar o que é PT E agora quê? Agora vamos mostrar o que é PT Agora vamos mostrar o que é PT Agora vamos mostrar o que é PT E 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 agora vamos mostrar o que é PT Não dá, não dá É muita emoção em jogo Joga por diversão Com moderação